Alô pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos à Costa Rica! Estamos aqui na Costa Rica juntamente com a EF e temos aqui a Miss Costa! E já começámos o dia há algumas horas, são neste momento perto das 10 da manhã e eu já fui buscar pequeno almoço para nós as duas, entretanto não consegui relatar esses momentos incríveis porque não tinha bateria na câmera e Dona Corpus safou-me, portanto estou a utilizar a bateria dela neste momento e estou a carregar a minha. Estamos neste momento a ir para o campus da EF, nós estamos numa casa ou numa zona residencial Casa Elali, que é mesmo ao lado do campus e estamos agora a ir a pé até lá para termos internet fixe, podemos falar com toda a gente em Portugal e também depois às 11 da manhã vamos ter a nossa primeira aula de espanhol, portanto estamos muito entiasmadas para começar estas aulas e para aprender coisas novas neste sítio lindo e vejam só este espetáculo, esta piscina linda! Entretanto a Corby ontem perdeu a toalha aqui no campus, claro! Agora vá para o campus para estriar, não é? Aliás, o dia de ontem eu falei cheio de surpresas, muita coisa a acontecer, portanto a toalha da Corby não é totalmente a única coisa que está desaparecida, portanto eu vou passar aqui um bocadinho a câmera e falar com vocês relativamente ao nosso dia de ontem, que foi o dia da chegada. Eu já devia ter começado o e-poli-vlog há mais tempo, hoje é terça-feira, por isso temos um dia em falta, porque houve imensa coisa a acontecer, a minha mala ficou perdida, portanto eu não tenho roupa neste momento nem coisas minhas aqui na Costa Rica, eu aliás estou a utilizar tudo coisas que eu já comprei aqui porque a própria da companhia disse se eu quisesse comprar roupa ou coisas que fossem necessárias para comprar que depois me será feita a devolução. Para além disso nós chegámos aqui às 4 da manhã, isto ainda fica um bocadinho longe mesmo da zona do aeroporto, portanto são 4 horas ainda de viagem, portanto no total nós fizemos 8 horas de avião de Lisboa até ao Canadá, depois do Canadá até aqui até São José nós demorámos cerca de 5 horas e meia e depois ainda tivemos mais 4 horas de transporte aqui até à zona do campus. Estivemos praticamente 24 horas em viagem e foi extremamente cansativo, então ontem foi mesmo para nós nos ambientarmos ao campus, fomos recebidas, fizemos o nosso teste de espanhol, nós neste momento estamos no nível A2, vamos para a turma A2, que significa que é meio intermédio, não é muito avançado, nem é muito básico, porque como nós vivemos em Portugal é muito fácil para nós, com o nosso português, perceber algumas coisas do espanhol, então o nosso portunhol lá nos passam os níveis à frente e portanto não somos consideradas alunas de nível básico, mas sim de nível já mais intermédio. O nosso grande foco aqui com o espanhol é aprendermos mais vocabulário e também aprender a conjugar os verbos, um bocadinho mais a gramática, nós no fundo nós desenrascamos-nos, mas não sabemos muitas das vezes o que é que estamos a dizer, vamos buscar palavras portuguesas e tudo mais e como a Corpus também queria muito aprender espanhol, nós agora vamos escolher este destino para vir aprender então o espanhol, Costa Rica, também é um sítio super mágico, lindo, a cidade é muito, muito gira. Aqui onde nós estamos na Praia Tamarino é um bocadinho mais turístico, ou seja, vocês veem muitos turistas, há muitos pontos maravilhosos de alimentação, mas é uma coisa um bocadinho mais orientada para os turistas. No entanto nós estamos a adorar, ontem vimos o nosso primeiro pôr-do-sol aqui e espero que hoje possamos repetir para vocês também poderem ver, porque é absolutamente incrível, acho que é o melhor pôr-do-sol que eu já vi na minha vida. Vamos aproveitar agora um bocadinho este calor, este sol é incrível para estar aqui na piscina, para podermos também através do wi-fi falar com a nossa família e com os nossos amigos, porque neste momento em Lisboa, se não estou em erro, são cerca 3 da tarde e aqui são 10h11, por isso há uma grande diferença no curso horário, ainda são 6 horas de diferença e então vamos aproveitar para fazer tudo isso, porque a neta aqui no campus é espetacular e dar-me um orgulhinho na piscina, porque está um calor maravilhoso. Vejam só quem decidiu finalmente aparecer, a minha malinha já chegou e vamos agora deixar as coisas para depois irmos almoçar, porque sim, nós fomos para uma aula que supostamente não era a nossa aula, a professora disse, pessoal vocês não estão na minha aula, não estão na minha lista. Não, ela perguntou, houve alguém que eu não disse nome e nós as duas, tipo... Nós aqui somos tratadas como as influências, agora pensem, a vergonha da pessoa. Exato. Bárbara Corby está levando a minha mala para eu poder gravar e vamos então agora deixar a mala para irmos almoçar ao centro e depois voltarmos às aulinhas, desta vez dentro do horário previsto. Quem é que vai comer um açaí bom? Eu! São tão boas, meu Deus! Melhor coisa na Costa Rica. Já fomos a casa pôr a mala, já estou com a minha roupinha e sério, não há melhor sensação do que poder usar as nossas coisas. Só o facto de eu poder usar o meu perfume, sério, estou muito, muito feliz. Parámos agora para almoçar e viemos para a recomendação da Andy, que é uma rapariga que é a nossa amiga aqui da Eve. Nós a tivemos a falar um bocadinho e ela falou muito sobre este sítio, que é o Café Santa Rita. E ela disse que as bolsas aqui são fantásticas, então nós viemos aqui a almoçar e eu vou-vos mostrar o espaço, que é muito, muito lindo. Vejam só, o espaço é mesmo giro. Portanto, tem aqui uma tracinha para os cães, verem a água. Super fresquinha aqui, sabe muito bem, tendo em conta que estão quase 35 graus lá fora. Temos aqui Dona Corbs e já pedimos ali ao balcão e agora vem nos trazer e eu mal posso esperar. Eu confesso que estava um bocadinho reticente acerca do cabelo curto em tempo de verão, porque, não sei, nós temos sempre aquela coisa de que cabelo longo no verão é aquela coisa. Mas realmente dá um jeitaço. Eu estou tão fresquinha e lá está. E depois vai girar assim molhado. Fica girar assim molhado de trás, portanto. Estou a adorar uma short hair agora no tempo mais quente e senti que ia perder um bocadinho uma lado mais feminino com o cabelo curto no verão. Mas pelo contrário, acho que dá muita personalidade e dá-me muito mais vontade de usar chapéus e coisas giras para decorar, de fazer assim um assessorize. E estou a cortar muito e a sensação é incrível. Portanto, se vocês estão com receio de cortar o meu pão de verão, cortem, não se vão ofender. E é realmente fascinante de vermos diferentes facetas no verão. Estou literalmente a decorar esta tosta de veggies que é maravilhosa. Temos aqui duas sacinhas com iogurte e muita frutinha. E Dona Corpus está a comer uma sandoca. É uma sandoca de quê? Franco. Franco. Tem super bom aspecto. Tudo aqui tem super bom aspecto no que toca à comida. Com um ar muito fresquinho e a comida é realmente fantástica. Já é a final da tarde. Miss Corpus foi à aula à qual eu não fui. Balder. Verdade, mas estava tão bem a apanhar solinho que confesso que fui uma balda. E portanto, amanhã, doido da manhã, estou nas aulas. Mas hoje não fui à primeira aula. A Corpus foi e eu acabei por ficar a cochilar um pouco. Vamos agora aproveitar os últimos raios de sol do dia de hoje porque o pôr do sol aqui na Costa Rica é muito, muito rápido. Vocês em 20, 30 minutos conseguem ver o céu a ficar completamente escuro e o pôr do sol é espetacular. Nós ontem fomos à praia de propósito ver e adorámos. E hoje vamos fazer exatamente o mesmo. Para além disso, nós vamos também a uma Sunset Party da EF. Vamos pela primeira vez a uma festa da EF. Vamos ver como corre. Deram-nos assim algumas indicações. Nós também já somos prós aqui em Tamarindo. Perdemos o grupo, era suposto irmos todos juntos, mas Inês Rochinha estava a fazer-se difícil. Sério, em minha defesa, eu hoje levantamos super cedo e eu estou já um caco. São 5 da tarde e eu estou um caco. Mas lá a Miss Corbiz me puxou, literalmente eu estava deitada e Miss Corbiz puxou-me pelas pernas e disse Vamos amiguinha, vamos para a festa e pronto, claramente se não fosse Bárbara Corby eu estaria neste momento a dormir. Mas vamos tentar entrar no ritmo da festa, da fiesta. Bom dia, hoje é quarta-feira e vamos agora ter aulas de manhã. São 7h30 agora e nós vamos começar as aulas às 8h. Por isso vamos aproveitar para comer aqui na EF, não vamos ao centro da cidade tomar um pequeno almoço. A cantina da escola estava fechada, portanto viemos ao Nórdico, que foi um dos primeiros sítios que nós viemos aqui em Costa Rica e o açaí é ótimo, é maravilhoso. E eu vou beber uma limonada e a Corbiz está a beber um cappuccino de soja. Vamos atacar que a fome é muita. Bem, já estamos de regresso a casa, acabámos mesmo agora as aulas, nós tivemos amanhã toda aulas. Tenho aqui já o meu livrinho de espanhol, que é o que nós utilizamos nas aulas e também o caderno com os apontamentos. Temos trabalho de casa para fazer, óbvio Dona Bárbara Corvi, portanto vamos ter que fazer os nossos trabalhinhos de casa daqui a pouco. E vamos aproveitar agora para ir almoçar porque agora é por volta de meia e meia, uma da tarde, por isso vamos almoçar agora e viemos buscar algumas coisas como o fato bem é assim, porque vamos ficar pelo centro da cidade e vamos aproveitar para dar um mergulhito, obviamente, com este tempo fantástico, como não. E é isso, vai ser esses os planos de tarde, também vamos aproveitar para tirar algumas fotografias. By the way, nós marcámos duas atividades muito giras para irmos fazer durante o fim de semana, mas vocês vão ter que esperar para ver. E também temos outra agendada para a próxima semana, que será Semana de Bárbara Corvi no canal dela, por isso depois vocês têm que ir ver o weekly vlog da Bárbara, para ver o que é que nós andámos a tramar, o que nós andámos a fazer, coisas muito, muito giras e estas atividades vocês podem, através da app, marcar, são atividades extracurriculares. Ontem também tivemos a festa que foi super divertida, há sempre várias coisas a acontecer e não apenas aulas, ou vocês terem tempo livre para fazer aquilo que quiserem, porque se se sentirem perdidos têm sempre a alternativa de poderem planear alguma coisa juntamente com a app, que é muito, muito fixe. E pronto, nós vamos então sair de casa, eu vou vestir o meu fato de banho, hoje vou vestir o meu fato de banho vermelho, que é muito girinho, ainda não o utilizei, é isso. Hoje o almoço é no Green Papaya e vejam só que comidinha deliciosa. Eu pedi quinoa com legumes e a Corpus está a comer um pratinho com quessadilhas, certo? Não, isto é taco. Ah, é taco, é taco de salmão, com salmão fumado e também tem super bom aspecto. E o nosso amigo trouxe-nos aqui um bocadinho de picante e também feijão, que é uma coisa muito típica daqui e mal posso esperar para começar a comer, porque a comida aqui é tão, tão boa e eu já tinha saudades na minha quinoazinha. Estamos de volta ao centro da cidade e viemos aqui às asas de Johnny Tamarindo, que é uma das grandes atrações aqui da cidade de Tamarindo. Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira e nós ontem aproveitámos para ir à praia, como vocês puderam ver. E hoje estamos aqui no Nói, viemos ao brunch, há oficialmente um brunch na Costa Rica. É verdade, é a primeira vez que eu fiz este. E eu já tenho aqui a minha limonada, que tem super bom aspecto e está deliciosa. Vamos ver esta avelinha também, experimenta, está ótimo. Está mesmo, mesmo boa. Sem açúcar, mas mesmo assim não está muito lá, fida. Ótima. Ótima mesmo. O espaço é muito giro também, eu vou vos mostrar. Nós estamos aqui numa zona mais para lá da rua e já está um sol gigante. Às 8h12 da manhã. Nós hoje levantámos muito cedinho para conseguirmos ir fazer fotografias, mas claramente tem que ser para ir às 5h da manhã que nós temos que levantar para fazer fotos. Acho que é só. Está muito, muito sol. A partir das 7h da manhã já está assim. Por isso é grave. Mas eu vou então mostrar-vos o espaço que é muito giro. O nóio é mesmo ao lado da nossa querida amiga Mandarina, que tem sido a nossa eleição. Sério, eu acho que a senhora já nos conhece. Porque nós estamos sempre a ir à Mandarina, seja para ir buscar jantar, seja para ir almoçar. Nós vamos sempre ali. É maravilhoso, muito bom. As frutas super fresquinhas e têm coisas incríveis. E hoje decidimos experimentar, até foi a Corpse que sugeriu. E pronto, vamos ver. Estou ansiosa para ver essa comidinha. Também eu. Ainda por cima eu acho que pedi comida a mais que ele disse assim, mas tenho certeza que ainda quero pedir mais. A fome leva mestre de conta. A comida acabou agora mesmo de chegar. Sério, esta câmera não está a fazer jus. Esta comida deliciosa. Temos aqui a tacinha também da Corpse que ela pediu. Sério, olhem só o bom aspecto. É como se fosse uma tosta mista com o ovo por cima e depois temzinha este picadinho de tomate, que é uma coisa muito típica aqui. Faz-me lembrar Marrocos. Um pouco, não é amiga? E no Brasil também há muito isto. E no México também. Não sabia que era tão comum. Mas em Marrocos eles têm sempre estas saladinhas e pesquinhos, portanto me gusta. Prova para nós. Está bom. Está dentro da espetativa versus realidade. Sério. Vou atacar que estou cheia de foco. E depois de um belo brunch, cá estamos nós. Na playa. Na playa. Vendo uma aguinha de coco maravilhosa, apanhando soninho. Incrível. Já abri a minha, estava tão boa. Estava com a sede. Eu nunca tinha provado água de coco assim. E é maravilhoso. Não tem nada a ver com as águas de coco que vocês compram de pacote. Garantos. É muito, muito bom. E fui por influência de Bárbara Corby e é muito, muito bom. E é super hidratante, sabes, tipo, supostamente a água de coco vibraza muito mais do que a água normal. Bárbara Corby já tem aqui todo um bronze, mas ela já é naturalmente bronzeada. Eu é que estou aqui no foco do bronze. Mas pronto, já deu para queimar um bocadinho. E daqui a pouco vamos para a F outra vez ter aulas. Porque hoje as aulas são de tarde. E devemos, entretanto, almoçar qualquer coisa por aqui pelo centro, provavelmente, antes de irmos para as águas. Um açaizinho. Um açaizinho, que bom. Um açaí-bol. Estou muito, sim, claro. Estou muito viciada em açaí aqui. Nós aqui, sério, eu vou ter uma overdose de frutas, tanto eu como bols de iogurte, bols de açaí. Vai ser uma giga-joga de frutose neste corpo. Porque é, vitaminas não me estão a faltar. Mesmo. Mas, estamos numa pura vida aqui. Tratámos-nos muito bem. Ontem comemos um crepe com Nutella, tenho que ser sincera. Tratámos-nos bem, não é? Tirando precalces de doçuras que vem assim de repente. Bárbara Corby, bem vocês viram ontem que ela disse, apetece-me qualquer coisa doce. Pois é, e acabámos no crepe com Nutella. Ela estava muito boa. Estava incrível. Foi apenas um obstáculo no nosso caminho saudável. Sim, porque agora o foco é casamento de Bárbara Corby. Tem aqui tudo sarado. Olha a pressão que eu olho. Ou eu não me chamo Bárbara Corby. Eu não caso. Ou eu caso com o tanquinho, ou eu não caso. Já terminámos as nossas aulas. São agora perto das 5 da tarde. Estamos agora a ir comer qualquer coisa. A camisa Corby está com fome. Como sempre. Já não é novidade para ninguém, não é verdade? Stories, a coisa que eu mais digo é que estou sempre cheia de fome. Exato. Eu ouvo uma gris assim. É verídico. Você está sempre a dizer que está cheia de fome. Porque é verdade. É verdade. É verídico. É verdade. A mulher é uma mulher de muito sustento. Ela também é alta. Portanto, tem que comer mais. Na flor das uvas... Ah, na flor das uvas... Quando é que estás em fase de crescimento? Estás em fase de crescimento, amiga. Todos nós passamos por essa fase. Só que no meu caso e no teu é sempre. É baixo de mim. Sei que estes dias do vlog têm sido mais a nossa rotina, entre aspas, de escola e que se calhar não é assim tão divertido de assistir, mas no fim de semana nós vamos ter várias atividades, como eu já vos tinha dito e acho que é importante nós também mostrarmos um bocadinho a rotina que fazemos, realista, obviamente, e poder-vos também dar um contexto um bocadinho mais daquilo que estamos aqui a fazer e do que é que é um curso, obviamente, aqui fora, neste caso com a EF. Portanto, acho que faz sentido, por mais que seja um bocadinho repetitivo, eu compreendo que seja um bocadinho repetitivo, mas acho que é importante e hoje as aulas foram super divertidas, hoje fizemos imensos jogos na aula e também deu para conviver um bocadinho mais com os nossos colegas de turma. Nós temos vários colegas de vários sítios, temos de França, temos de Alemanha, temos pessoas ficam cá apenas duas semanas connosco, temos pessoas que ficam três, quatro, cinco meses e é muito giro porque hoje uma colega nossa que é a Lione, que ela é francesa, ela tem 21 anos e teve-nos a dizer que teve a juntar durante seis meses, não foi, Corpus? Sim, teve a trabalhar. Teve a trabalhar durante seis meses para conseguir fazer o curso aqui e é muito fixe ver que efetivamente as pessoas fazem esse esforço e realmente querem vir estudar e acho que é super empreendedor para uma menina de 21 anos fazer uma coisa destas. O sonho dela é trabalhar em hotelaria, turismo, então para ela faria todo sentido aprender mais uma língua e esta experiência é ótima. Claro. A nível de currículo para uma pessoa que está nessa área de turismo, ter no currículo um intercâmbio como esse. Exatamente. Mas isto tudo para vos dizer que vocês também podem fazer algo semelhante, se vocês não têm condições financeiras para já para o fazer, vocês podem ir juntando e fazer este curso e nós estamos cá há cerca de quatro, cinco dias e estamos a adorar muito a experiência. Eu falo por mim, eu estou realmente a gostar muito da experiência, não só porque estamos inseridos numa cultura completamente diferente, estamos a aprender uma língua que nós já queríamos aprender, mas também por este convívio com colegas de outras zonas do mundo. Entretanto, eu não tenho gravado ninguém ao pé de nós porque eu confesso que fico um pouco envergonhada quando faço vlogs, então pronto, tenho que aprender aqui um bocadinho com a minha amiga Bárbara Corby, que ela é super desvergonhada. Vamos fazer uns vlogs mais coletivos. Sim, porque eu também acho interessante vocês conhecerem as pessoas que têm estado connosco e conhecer se calhar um bocadinho também o depoimento delas. Acho que é muito fixe. Infelizmente o Nórdico já estava fechado, portanto viemos aqui ao nosso favorite spot, que é o Mandarina e eu estou a comer uma taça de iogurte com granola e fruta e a Corpse está a comer um açaizito também com fruta e granola e coco ralado. Está bom? Muito bom. Sério, o Mandarina é top aqui. Se vocês quiserem, boas frutas, pesquinhas, iogurtes, açaiz, é um dos melhores spots da cidade. Boa noite pessoal, boa sexta-feira, até sexta-feira, mas estamos a começar todo dia, já um pouco mais tarde. Já estamos a almoçar, viemos aqui ao Santa Rita outra vez. Por que não? A comida é muito, muito boa aqui e tivemos aulas hoje de manhã e tivemos também um bocadinho na praia, mas eu depois já vos atualizo melhor, vou-me só mostrar estes pratos deliciosos que nós pedimos hoje. Corby Corby, o que pediste, amor? Pediu uma salada de quinoa porque eu estou no foco, embora tu queiras dissuadir-me deles do foco, só pode. Começa um batata de tomo qualquer coisa. Batata fritas, porque eu adoro batata frita e estou a comer outra vez uma sanduíche de veggies, que é ótima, hoje estava mesmo a fazer, estava com desejo. E pronto, é isto que nós estamos a papar hoje. Cá estamos nós de volta ao nosso percurso. Caminho de... A sério, já não sei quantas vezes nós fizemos este percurso. Espero que isso signifique uma pena salada. Estamos umas prós, exatamente, já estamos umas prós em subir, descer, fazer este caminho. Já fazemos na diagonal, já fizemos a direitos, já fizemos de noite, de dia, enfim. Estava a te matar o meu pé. Assistindo a mais um pôr-do-sol, e já se está a tornar tradição na nossa vida aqui de tamarindo, porque nós adoramos o pôr-do-sol aqui, é realmente lindo, 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 vocês não têm noção. Acho que a câmera não dá para mostrar realmente como é que é o pôr-do-sol aqui, é muito bonito. E já terminámos as nossas fotinhas e agora estamos a beber uma bela água de coco, que isto foi um vício que a Bárbara Corby me pegou, porque eu provei o dela e nunca mais consegui largar. É maravilhoso. Olha aqui um mix de Bárbara Corby nesse rostinho. É verdade. Qual é a melhor parte das amigas terem bom gosto? É que nós também podemos usar. Tirei umas fotos lindas e incríveis que a Bárbara me tirou ali. Sério, nós encontramos um cantinho tão lindo com uma frase super inspiracional, super a minha onda e nós tirámos umas fotos tão giras com o iPhone até que ficou o fundo do meu telemóvel. Só para vocês terem noção, porque eu amei tanto a foto que vai ser a minha foto. Vou só mostrar. Vocês provavelmente depois vão ver no meu Instagram porque eu amei. Aliás, eu tenho várias fotos que nós tirámos nessa parede, mas ainda não decidi qual é para publicar porque eu amei mesmo, mesmo, mesmo todas as fotos que a Bárbara me tirou lá. E pronto, agora estamos aqui a apreciar o pôr-do-sol, a beber a nossa aguinha de coco e é isso. Daqui a pouco vamos jantar, mas sem dúvida que é uma das melhores formas de acabar o dia é viver o pôr-do-sol aqui em Costa Rica. Acabámos de descobrir a melhor coisa da vida, que são as minhas queridas Poké e é aqui no Mercadito, muito lindo, sério, muito, muito giro. Faz-me lembrar o Mercado da Romeira, muito engraçado, tem várias coisas, vários restaurantes e nós viemos aqui ao Poké porque obviamente eu adoro Poké, até já disse à cor, já posso viver para a Costa Rica, é maravilhoso, eu escolhi Poké de Salmão, que é o tropical, que tem várias coisas e a Corbs gostou tanto de ver que disse, eu quero igual e pronto. Vamos lá ver se é incrível quanto parece porque lá o aspecto ele tem. Bons dias, hoje são 6 da manhã, estamos a parar desde bem cedinho, estamos na autocarro agora, vamos ir de tamarino pela primeira vez. Parece que estamos tipo uma viagem de estudo, parece, parece muito. Vamos agora à Vila Pial, que é uma cidade aqui ao lado, tamarino, e a outra que eu não lembro não. Sim, nós vamos a duas cidades hoje e depois no final vamos fazer imensas atividades, vamos andar a cavalo, vamos fazer rapel, vamos fazer canoagem, portanto vai ser muito giro, vai ser um dia preenchidíssimo e nós estamos muito curiosas por ver o que há para além de tamarino, porque tamarino é muito turístico e vai ser giro ver um bocadinho mais o que é realmente a Costa Rica. Sim. Sim, sim, carinho. Entramos agora no autocarro para irmos para a primeira aventura do dia que é subir, ou seja, descermos a cascata dentro de uns barquinhos muito pequeninhos, grandinhos. Tipo boia. Exato. Como se não tomar cachorro. Aham. Mas só que com cascatas reais, exatamente naturais, portanto vamos ver o que é que vai sair daqui. Por acaso esta é a que eu estou mais com vontade. Acho que também é aquela que vai ser mais giro e mais assustadora também. Acho que vai ser mais montanha-russa para si. Eu não gosto. Eu sou aquela pessoa que não gosto de montanhas-russas. Corby está desejosa. Muito, muito. Eu gosto. Como você está? Olha aí. Quem vai ser? Eu gosto. Isso? 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 Você fique bem. E aí? Ótimo. Você fica bem? Isso? Isso? É? Já terminámos o tubing e foi super divertido, gostaste da minha. Nós estamos cada dia mais lindas, assim, nestas capacetes são incríveis. Mas tu não me ligaste tão mal, é muito péssima. Parece um ET, olha aqui de lado. Parece uma cabecita de ovos. E vamos agora fazer Canopy, que é mais ou menos parecido com o rapel, é semelhante. É fly por cima da água. Da água vai ser super divertido. Entretanto, aqui nas roxinhas já esfolou o joelho, porque eu sou uma criança de 10 anos. Não estou a entrar, não sei se calhar. Não, porque pior, eu estou sempre a dizer isto, eu de salto, eu não caio. Se eu estiver de rasos, atire a queda porque eu atrapalho-me. Estava a tropeçar aqui. Mas pronto, só para vocês verem que não é mania, é mesmo verdade. Estou toda esfolada, já almoçámos também, almoçámos super rápido, portanto eu nem tive tempo de estar a gravar. Mas agora a atividade também vai ser super divertida. E temos várias câmaras a funcionar a meu favor neste dia, portanto vai ser ótimo. Vamos ter vários ângulos para vos mostrar as coisas giras que estamos a fazer. E pronto, e depois a seguir em princípio vamos andar de cavalo e por fim às termas, que é ótimo para relaxar um bocadinho e descontrair. Música Fasita, é nervosa! Gostar rápido! Não, não, não. Devagarinho! Devagarinho! Quine! Já está uma pro! Está bem. Mata esse é o terceiro. Na primeira ela estava a morrer, agora já está... Mais calma. Pura adrenalina! Demais, demais! Sério! Eu ainda por cima nunca tinha feito tal coisa. Porque sempre tive muito medo. Sim, nós estamos aqui. Eu vou vos mostrar. Ah, não dá para mostrar assim. Só para vocês verem, nós agora vamos descer através de uma corda. E eu nunca tinha feito slide. Sim, foi isso que nós fizemos agora. Slide, porque sempre tive muito medo. E eu aqui pensei, não! Alguém há coragem, encher-me do meu orgulho para ver se ultrapasse esta adversidade. Mas olha, que portaste-te muito bem! Portei-me, portei-me. Sempre que tentei fazer, chegava à pontinha e dizia, não! Vou voltar para trás. Mas como toda a gente está a fazer, eu fiquei com muita vergonha de dizer que não queria fazer. Então, olha... E foi! Me joguei! Como Barbara Corby costuma dizer. E pronto. Mas está a ser muito divertido. Agora é que não usamos mesmo jogar. Vocês não estão a perceber a altura que isso tem agora. Eu vou mostrar melhor agora. Esperem só um momento e a tudo. Só para vocês verem a brincadeira. Vão nos descer desta cordinha. Vão ver? Bem fundindo bem. E vamos bem lá para o fundo. Dizeram lá os peixinhos quase. Duas exploradoras depois... Dum! Nem sei o que dizer! Nem eu, nem eu! Foi um misto de emoções! Esqueçam! Vocês não estão bem a perceber. O Tarzan nunca mais na minha vida me apanham. Vocês não têm a noção. Claro! Eu se pudesse... Eu tinha fugido! Não estava a agarrar o instrutor. Não havia! Vamos juntos! Vamos juntos! Esquece! E a Corpse fez duas voltas. Eu... Agarrei-me logo na primeira porque eu estava com tanto medo. Eu só queria me agarrar a alguém. Então fui-me agarrar a um senhor que era de Texas. Super querido! Já tinha dado para ser meu pai mas super querido. E eu assim... Não! E ele agarrou-me pela mão. Foi super querido mesmo. E se for-me de eu dar a segunda volta. Não é para mim. Não! Foi divertido. É muito fixe. Mas é sem dúvida um desafio. Já! Check! Já está... Sim! Não quero ao máximo! Eu nunca tinha feito e... Honestamente... Está feito! Como a Corpse diz... Está feito! Está o check feito! É muito bonito. É muito bonito. Então, já está ficando... de cavalo e agora está tudo a despir-se para darmos um grande mergulho na cascata é super deslinhável um fã para ser muito agradável e depois vamos regressar de cavalo novamente portanto vai ser muito divertido chegamos às águas termais temos aqui a água pesquinha temos aqui lama para pôr no corpo e também as piscinas de água quente e a água équecida através do vulcão por isso o mui muito estamos a adorar e a melhor forma de acabar este dia caótico cheio de exercício físico e coisas radicais bem pessoal já se passaram quantos dias a nossa viagem terminou para depois vocês verem a segunda parte do vlog vão até o canal da Corpse que ela vai ter lá o vlog com a segunda semana do Costa Rica mas nós decidimos fechar os vlogs de uma maneira um bocadinho diferente nós queríamos que os vlogs também fossem um bocadinho mais informatários no sentido do que é que nós achámos relativamente ao curso da EF porque surgiram imensas perguntas como é que tinha sido esta nossa experiência e para nós fez sentido no final ambas termos esta perceção depois do curso e podermos responder às vossas questões portanto algumas questões nós vamos responder agora aqui no meu blog e depois passem também no blog da Corpse que no final do blog também terão outras perguntas que serão respondidas e foram perguntas colocadas por vocês então podemos começar por o que é que é a EF o que é que nós vamos ter a fazer e o que é que é isto da EF que estamos sempre a falar a EF é uma escola internacional de línguas e é uma abreviação para Education First e existe em vários pontos do globo ou seja, do mundo sim, há escolas em todo lado escolas com diferentes idiomas e a escola tanto é para vocês aprenderem uma língua base que vocês ainda não conheçam ou então para aprofundarem ou para se especializarem numa área específica numa língua que vocês pretendam ou seja espanhol seja inglês seja italiano existem várias opções e vocês podem ver tudo no site nós também vamos deixar o site aqui na descrição para vocês também poderem ir ver a próxima pergunta é porquê é que nós escolhemos a Costa Rica e na verdade escolhemos porque tínhamos uma vontade em comum que era aprender espanhol e dentro dos países em que se falava espanhol e em que podíamos aprender espanhol Costa Rica parecemos o mais interessante porque era aquele que ficava mais longe que nós não conhecíamos tínhamos mais vontade de conhecer porque os outros eram mais próximos e já tínhamos lá estado sim, sim, sim portanto foi uma junção de conhecermos uma cultura completamente diferente um país da América Central que nós não conhecíamos e ainda conseguir aprender espanhol e no por cima o espanhol de Costa Rica mais fácil do que Espanha então esse também foi um ponto a favor é mais fácil no sentido em que é mais lento a forma como eles falam portanto é mais simples principalmente os portugueses de perceberem sim, de perceberem e aprender porque não é tão rápido como o espanhol de Espanha que é blá 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 aqui não aqui eles falam tudo por a vida é verdade outra pergunta que foi muito feita foi quanto ao preço do curso e também às durações e quanto tempo é que se pode ficar é assim vocês não têm um limite para ficar vocês têm um mínimo de 15 dias mas vocês podem estender a vossa estadia até vocês desejarem até vocês se sentirem confiantes com a língua que vocês estão a aprender e é claro os preços variam mediante o destino que vocês escolherem obviamente se vocês forem para Madrid versus Costa Rica Madrid vai ficar muito mais barato exatamente porque é um destino mais próximo de Portugal uma das coisas que nos surpreendeu foi o custo das coisas em Costa Rica Costa Rica é um espaço é um local que é caro não é uma região barata no sítio onde fica a escola porque a escola fica em Playa Tamarindo que é uma zona realmente muito turística e bastante cara bem mais cara do que nós estamos habituados em Lisboa portanto esse é um ponto a ter em conta também claro claro que sim embora o curso englobe quando vocês pagam o curso que vai mais ou menos desde os 2.500 aos 3.500 por cada duas semanas porque sim obviamente é de frisar e nós dissemos logo no início do vídeo que este vídeo é em colaboração com a época portanto nós fomos convidadas para vir aqui e escolhemos este destino porque era o que fazia sentido para as nossas necessidades e porque também já tínhamos estado várias vezes em Madrid e portanto para nós era muito mais apetecível vir para Costa Rica claro valores específicos de Costa Rica não sabemos dar mas está tudo disponível no site que vocês podem consultar exatamente mas para vocês terem uma ideia o destino mais caro penso que é Nova York e é 3.000 que é o valor máximo que vocês podem pagar neste tipo de curso mediante depois também obviamente o tempo que vocês decidirem ficar se vocês decidirem ficar mais tempo obviamente que depois a creche mas é importante também dizer que o preço do curso engloba então o alojamento as aulas o material escolar livros etc a alimentação a única coisa que não engloba é as viagens portanto os voos os voos têm que ser para a parte outra pergunta muito feita foi quanto à segurança em Costa Rica ótimo Costa Rica eu senti-me em casa eu senti gostar muito Portugal se não até mais confortável sim porque é realmente muito tranquilo é uma zona do país em si Costa Rica eu sei que é muito conhecido por não ser um sítio muito seguro mas Tamarindo é muito mas muito feito já para turistas e é tudo super seguro nós vinhamos tarde e a más horas para casa e foi sempre tudo tranquilo às vezes vinhamos as duas sozinhas e nunca sentimos medo de nada e as pessoas são extremamente simpáticas isso é impressionante eu nunca tinha estado assim nunca tinha estado num sítio que as pessoas fossem tão queridas tão simpáticas tão gostáveis são realmente fantásticas e sem dúvida que são dois pontos muito a favor de Pelé e Tamarindo porque são incríveis é verdade e quando nós estamos a estudar nada como nos sentirmos seguros e não termos medo de andar na rua e outra coisa muito boa sobre a escola de Costa Rica é que a escola fica mesmo no centro de Tamarindo e nós ficámos alojadas numa casa ao lado da escola portanto era coisa de um minuto era só entrar numa porta e sair na outra então é bom que não seja muito afastado por exemplo eu sei que em Nova Iorque a escola fica um pouco afastada no centro então é preciso apanhar metros ali não vamos até 5 minutos e estamos no centro isso também corta despesas obviamente vocês podem fazer tudo a pé não têm que estar preocupados em adicionar ainda os valores de transporte e tudo mais isso não é cobrir de palé bem pessoal e o meu vídeo fica por aqui mas é claro vocês já sabem a continuação está no canal da Bárbara portanto passem por lá vejam as outras questões caso vocês tenham ficado com alguma dúvida pode estar tudo no vídeo da Bárbara portanto vão lá vão também aqui ao link da EF caso vocês tenham alguma dúvida alguma questão também pode ser útil e espero que vocês tenham gostado desta viagem perdoem as caras sim perdoem estas caras de aeroporto de pessoas que vão levar com 15 horas de viagem ainda mas valeu totalmente a pena e agora chegar a Portugal vai saber vai ter um gostinho ainda mais especial é verdade é verdade por isso espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que tenho super dominado e é claro vemos-nos na próxima tchau tchau Obrigado.